Bom, e agora que você já sabe tudo o que você não deve dizer para um paciente oncológico, se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo falando as respostas que eu recebi no Instagram, do que não dizer para um paciente oncológico, e depois eu abri uma caixinha dizendo para eles me responderem o que dizer. E eu não vou conseguir nem ler todas, porque todas dizem a mesma coisa. Tudo o que a gente quer ouvir quando a gente tá com câncer é, você não tá sozinho, estamos juntos, conte comigo e eu tô aqui do seu lado, te amo, é tudo isso que a gente quer ouvir. E é isso mesmo, gente, se você tem aí uma pessoa que você gosta, uma pessoa querida, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, sua irmã, seu irmão, sua namorada, seu namorado, sua amiga, seu amigo, se você tem aí uma pessoa na sua vida que acabou de descobrir um câncer, que tá passando por um tratamento, saiba que não existe resposta mirabolante, não existe nada extremamente mirabolante para ser dito. E sim, demonstrar o que você sente, ouvir que você é amado é muito bom, ou se isso ajuda na cura, é muito gostoso. Você ouvir que é amado, você dizer que você ama essa pessoa, você dizer que tá junto com ela, que não importa o que aconteça, que você vai tá ali do lado e ficar do lado, não é só falar não. Falou que vai ficar do lado? Fique do lado, dê atenção, muitas vezes o paciente ele precisa conversar, ele precisa se sentir querido, ele tá com medo, às vezes ele não sabe expressar o medo dele, expressa sobre estresse, expressa às vezes sobre raiva, então é o momento de ter um pouco de paciência. Eu sei que é difícil conviver muitas vezes com paciente oncológico, pode ser difícil, muitas vezes a gente não tá no nosso melhor dia, no nosso melhor humor, muitas vezes choramos muito, outras vezes temos muita raiva, podemos ter um comportamento diferente do que a gente costuma ter, talvez você esteja aí vendo aquela pessoa que você é mais de diferente, mas é normal, tá pesado, é muita coisa acontecendo. Então, a minha dica é, falou pra pessoa que ela pode contar com você e que você vai estar do lado dela, então é pra você estar mesmo, estar presente, sabe? Ligue pra aquele seu amigo de vez em quando, manda uma coisinha gostosinha que ele gosta de comer pra casa dele, dê atenção, se ofereça, pergunta, você tá precisando de alguma coisa? Às vezes a gente fala por educação que não, então começa a se oferecer, você quer que eu vá ao mercado pra você? Você precisa que eu faça algo pra você? Você quer companhia pra ir no hospital? Você tem companhia pra ir numa quimioterapia? Você quer comer alguma coisa diferente? Posso fazer pra você? Esteja presente, sabe? Faça uma visita, seu paciente estiver bem, se sentindo bem, liga, pergunta, oi, posso passar na sua casa? Então, no fundo, no fundo, não tem tanto pra dizer, além de demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar afeto e estar junto, estar presente de verdade. E não soltar a mão dessa pessoa. E é isso. Espero que essa mensagem toque o seu coração, você que eventualmente esteja com alguém passando por esse tratamento tão difícil, saiba que no fundo a única coisa que a gente quer mesmo é carinho, amor e alguém pra estar do nosso lado. De verdade, estar mesmo. E é isso. E é isso.